O que é o segredo aí, mano, pra poder treinar? Pode, cara. Vamos ver isso daí. Caralho, cara. Porra. Pegue o plano, então, do pré-treino do menino. Caralho, ó. Santa dose. Esse copo cabuloso aí, ó. Então, pré-treino dos dedos. Então, aí, indo dar um treinão com o Lucas e com o Tony, mostra a baceta aí, tio. Tá pequeno, tá pequeno. Aí, ó. Seguindo o plano, indo agora pra bodybuild treinar. E é isso aí, calorzão da porra, hein, mano. Toledo. Ó, olha a nossa, vai. Ó o busco amarelo. Da hora, da hora, tá tomado na manhã. Provado na baliza, hein, pai. Bom, pessoal, vou mostrar um pouquinho da academia aqui, bodybuild pra vocês, que de Toledo, ó. Tem paninha aí. Tomem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para frente. Vamos lá. 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 E um pequeno estímulo no posterior do ombro também. E é isso aí. Vamos lá. 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 Pessoal, então só pra concluir aqui, né, desde 2016, né, o Lucas começou a competir, né, na Copa Oeste, onde o primeiro campeonato dele já pegou overall, né, eu até então não conhecia ele, e eu fui assistir aquele campeonato, ele não me conhecia, e não sabia que eu conhecia ele, né, então, pô, eu olhava o shape, né, ele ficou campeão overall, pra quem não sabe, quem não entende muito de fisiculturismo, o overall, o que que é? O overall é o campeão dos campeões, né, ou seja, vamos supor que a categoria Men's Physique tenha cinco categorias, cinco diferentes alturas, né, então overall, o overall seria o campeão dos campeões, ou seja, das cinco categorias, vai ter cinco primeiro lugar, né, um exemplo, então, né, Daí cada primeiro lugar, de cada categoria disputa o overall, então o Lucas foi overall, e desde então me inspirei bastante, né, em poder, no caso, começar a treinar, né, até então não éramos amigos, então, é, aquilo pra mim foi uma motivação bem legal, né, foi, Apesar que eu já tinha, eu já tinha pensado em competir, né, já tinha muita vontade, né, o que acontece que daí, um tempo depois, eu fiz amizade com o Lucas, né, Lucas Botelho, E daí foi uma chave, assim, pra mim começar, né, a me inspirar, né, aquela motivação, uma dose de motivação, né, porque realmente a gente tem amizades ou influências da área que já faz uma coisa bem feita, A gente até se motiva, anima a fazer também, né, isso eu penso assim, né, então é bem legal isso, né, o que eu quero dizer com isso, galera, é assim que, não importa o nível que você se encontra, né, Esteja sempre motivado, esteja sempre, tenha sempre motivação pra continuar, né, e é isso, né, o passo mais difícil é você começar, né, começar, você, A partir do momento que você começa e quer prosperar, evoluir, então você tem que procurar motivação pra continuar, né, que não é uma tarefa tão fácil também, né, Então, e é isso, né, só queria compartilhar com vocês essa ideia, assim, né, que, né, tudo começou em 2016, né, que ele começou a competir, 2017, o nosso amigo, o Juliano Zanin, competiu também, né, e eu tenho uma boa colocação, 2018, por fim, aí foi a minha estreia, né, no fisicoturismo, Na categoria Men's Physique, né, e onde eu conquistei o terceiro lugar contra seis atletas e quarto lugar competindo contra 20 atletas, né, Por incrível que pareça, quando eu fiquei quarto lugar, teve um sabor mais especial, porque foi mais gente, mais competidores, né, E, então, foi bem legal, bem interessante, sabe, pra mim, um momento bem especial, único, e agora, esse ano, eu quero me superar, né, Quero apresentar um melhor shape e obter melhor resultado que o ano passado, se Deus quiser, tô na busca todos os dias, né, pra isso acontecer, E é isso, né, tô na busca todos os dias, pra que isso ocorra, e a gente já sabemos, né, só depende de você, se você quer alguma coisa na vida, Depende de ninguém mais, a não ser que seja você mesmo, então, é isso, né, seja a tua própria inspiração, tua própria motivação, né, Pra quem não sabe, esse ano eu vou subir, né, em duas categorias, né, na Men's Physique, que é a mesma que eu estreiei o ano passado, Que é de shorts, né, shorts, permuda praia, e também na Classic Physique, que mostra as pernas, é de sunga, né, Que é uma categoria diferente, na qual eu tenho que treinar, melhorar minhas poses, pra poder apresentar um bom resultado, E um bom shape, sobretudo, né, e é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do treino, né, vou procurar gravar mais pra vocês, Não por visitações, por nada, apenas porque eu gosto, tô gostando dessa parada de YouTube, Então eu falei, foda-se se dá 50 visitações, 130, o importante é criar conteúdo, fazer, e mostrar pra vocês que eu vivo de verdade isso, né, Um abraço, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o joinha, então é isso aí, pessoal, um abração a todos, Se inscrevam no meu canal, já somos 25 inscritos, né, então é isso, né, deixa o joinha pra fortalecer aí, E igual eu falei, não pretendo ganhar dinheiro com o YouTube, né, quem lidera, nossa, mas é isso, eu faço porque eu gosto de falar bastante, E acho que no Instagram é uma coisa assim que às vezes ninguém tem saco pra poder, né, escutar, Então no YouTube é uma parada assim mais, né, vocês sabem que quando eu faço vídeo no YouTube é mais extenso, De 3, 4, 5, 10, 15 minutos, então é uma coisa que realmente entra no YouTube pra poder ver o vídeo, É realmente quem tá mais interessado em escutar o conteúdo, né, em ver o vídeo, Porque o Instagram hoje em dia limita bastante, junto com aquele IGTV que fizeram, O YouTube e o IGTV tão assim, ó, tão pau a pau pra poder, né, o IGTV quer derrubar o YouTube, Tenho certeza que o YouTube é uma plataforma digital, é uma rede muito forte, então isso não vai acontecer, né, Então é isso, né, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, né, um abraço, um grande beijo, Deixa o joinha pra fortalecer aí, ó, compartilha com amigos, nem que for pra poder, sei lá, né, Mas vamos fortalecer, né, e obrigadão de todos de coração e tamo junto, Agora eu vou deixar de falar que eu vou pegar a estrada aqui, senão vai dar ruim, tamo junto!